Eu não sei se o céu ou o inferno, qual de dor você vai ter que encarar E foi pra não lhe deixar no horror, que eu vim para me acalmar E se o pecado anda sempre a seu lado, e o demônio viria a me tentar Chegou a luz no fim do seu túnel, o meu cajado vai lhe purificar Mas eu transformo o ar em vinho, chão em céu, pau em pé e cuspe-pé Pra mim não existe possível, pastor João, e a igreja de Zidão Mas eu transformo o ar em vinho, chão em céu, pau em pé e cuspe-pé Pra mim não existe possível, pastor João, e a igreja de Zidão Solta a igreja de Zidão A igreja de Zidão Mas eu transformo o ar em vinho, chão em céu, pau em pé e cuspe-pé Mas eu transformo o ar em vinho, chão em céu, pau em pé e cuspe-pé Pra mim não existe possível, pastor João, e a igreja de Zidão Mas eu transformo o ar em vinho, chão em céu, pau em pé e cuspe-pé Pra mim não existe possível, pastor João, e a igreja de Zidão Para os pobres e os desesperados, e todas as almas sem lar Vem com a igreja de Zidão O sucesso da minha existência, está ligado ao exercício da fé Mas eu transformo o ar em vinho, chão em pé e cuspe-pé Pra mim não existe possível, pastor João, e a igreja de Zidão Mas eu transformo o ar em vinho, chão em céu, pau em pé e cuspe-pé Pra mim não existe possível, pastor João, e a igreja de Zidão Pastor João, e a igreja de Zidão Pastor João, e a igreja de Zidão Aleluia, eu sou o padre Marcelo, aleluia E a igreja de Zidão E a igreja de Zidão Obrigado, boa noite